Atenção ao que ficou do nosso asfalto Olha isso Sil, dá uma olhada lá embaixo Olha o carro boiando Olha isso Olha como é que está isso Esse é o nosso dom filho, olha Cada vez que chove muito Ninguém anda, todo mundo perde tudo O pessoal está tentando resgatar o carro Olha só a imagem, olha a cena Caraca Olha a lozinha, a gente mesmo Dando o carro, olha lá Conseguiram abrir a porta E conseguiram tirar ele sozinho O carro ficou Caçando de lixo Fazendo barquinho Caçando de lixo O carro inundado Olha pessoal, esse é o nosso dom filho Olha, filho inundado Pois é, olha aqui Tempo de casa Botou de lobo Olha o trago, olha o carro boiando lá Aí lá também A garagem dos prédios aí também Vai, vai Olha lá na pessoa desesperada A garagem fica baixa, sabe ali A água sobe ali É mesmo Vamos só Firmar um carro ali Olha pessoal O carro que deu o PT ali O carro que tinha um cara dentro ainda Olha pessoal Isso aqui é água saindo dentro das casas Isso aqui é água saindo dentro das casas Essas fora, na rua Água saindo, olha Água saindo dentro das casas Todas elas Olha só Tchau Tchau O estrago deste asfalto, pessoal. Os buracos, olha o estrago que se fez aqui.